Fala povo, beleza? Este final de semana agora tivemos a disputa do campeonato pan-americano de mountain bike e tivemos duas medalhas para o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. Bom, infelizmente Henrique Avancini, nosso grande astro do mountain bike e, na minha opinião, o maior ciclista da história do nosso país, ficou com a prata, ele teve dois problemas mecânicos, de acordo com o relato que ele fez no Instagram dele, assim que ele largou, arrebentou o cabo da trava de suspensão dele e, pelo que eu entendi, que ele falou que o desafio era conseguir fazer a pilotagem no braço, então imaginou que ele tenha estourado o cabo com a suspensão travada, então ele não conseguia destravar a suspensão e, qualquer coisa avança, corrija aqui, então ele não conseguia fazer dessa forma e, no meio da prova, ele teve um furo de pneu assim que ele passou do ponto de apoio, o que significa? Que ele tem que terminar a volta, não sei se tinha mais de um ponto de apoio no percurso, só lembrando aqui, o percurso foi em Lima, no Peru, era até meio extraterrestre, assim, a coisa era bem seco, assim, o ambiente ali do circuito era bastante árido, então, teve esse problema, ele acabou perdendo 3 minutos, porque ele teve que fazer metade da volta com o pneu no aro e aí ele conseguiu trocar pneu, etc, e ele foi se recuperando e conseguiu ainda a segunda colocação com a prata, então, medalha de prata para o Henrique, ele até fez aqui uma postagem no final, ele falou aqui, me recuperei até alcançar a medalha de prata, porém ainda muito distante do mexicano Ulloa, que foi o José Ulloa Arevalo, que venceu a medalha de ouro, parabéns para o Ulloa, ele falou que fez uma corrida impecável e mereceu a vitória. Dentro das circunstâncias, a medalha de prata foi o máximo alcançável, nada a reclamar ou lamentar, tudo parte do contexto, óbvio que faz realmente, faz parte do esporte esses problemas técnicos aí, mas de qualquer forma, avança parabéns aí pela medalha de prata. Jaqueline Mourão, atual campeã brasileira de cross country, conquistou aí a medalha de bronze no Pan-Americano, ela teve uma boa briga ali com a colombiana Laura Valentina, na quarta volta ela atacou, despachou a colombiana para trás, tentou alcançar a Argentina, agora sim a Argentina, a Sofia Gomes, mas não conseguiu, e em primeiro lugar quem ficou foi a Daniela Campuzano do México, ou seja, então, México conquistando tanto medalha de ouro no masculino quanto no feminino, e a Daniela Campuzano realmente ela tem andado muito, inclusive nas etapas de Copa do Mundo, ela tem conseguido se destacar bastante. Então esse aí foi o resultado do Pan. Só fazer mais uma notícia aqui com relação a competições e brasileiros, é que o Bruno Paim, atleta da UDAX, se vocês não conhecem, o Bruno é um atleta com necessidades especiais, ele não tem nenhum dos braços, vocês possivelmente já viram alguns vídeos dele aí pela internet, ele é um cara fantástico, porque o mimimi passa do outro lado do mundo que ele tá, porque ele é um cara que não tá nem aí pra deficiência física dele, ele sacaneia, zoa, brinca, o pessoal manda luva pra ele de sacanagem, ele faz piada, enfim, é fantástico, ele é um cara muito legal mesmo, extremamente independente, não tem praticamente alteração nenhuma na bicicleta dele, ele vai do jeito que tá, então é assim, não que as pessoas que precisem de adaptação tenham algum problema usar a adaptação, mas ele vai e se vira realmente incrível, o Paim é um cara incrível e ele, falei isso tudo aqui, não falei aquilo, ele foi o campeão mundial de 24 horas de mountain bike, ele correu nas 24 horas solo, agora do mundial que foi organizado pelo Mario Roma, organizador do Brasil Ride, e foi realizado agora lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Costa Rica, então ele na categoria PNE, ele assumiu aí, ele agora é o campeão mundial na categoria, então fantástico, parabéns aí Paim, tu é o cara, vocês sabem que a gente gosta muito de você, então meus parabéns mesmo pelo sucesso, beleza? Então é isso galera, abraço pra vocês, se inscreve no canal, verifica se as notificações estão ativas, e é isso, falou, abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho